Minutos, três minutos, três minutos, seis minutos, é muito bom, mas é conselheiro, é muito bom, então boa tarde, né, todos os professores que estão bem aqui dentro da associação, estão bem acompanhando, terminou de acabar uma reunião, é importante, e acho que é muito importante também nós colocar essa pauta da educação no final da Assembleia, por quê? Porque tem a ver também com a Assembleia, tem a ver com a associação, queria dizer que eu também faço parte do conselheiro do Estado, queria dizer que eu faço parte e também tem muita burocracia, a gente quer que eles falem que nossa educação é diferenciada, mas, assim, quando falo diferenciado, acho que tá só na lei isso, mas na prática não tá acontecendo isso, não tem? Isso, é, acho que a gente tem que tomar uma providência, como igualmente o cacique que ele colocou aqui, achei boa a proposta e queria que nós discutíssemos mais sobre isso, pra gente confirmar e fazer algum documento, uma ata e mandar pela associação pro Estado, porque nós temos as pessoas que representam a nós, na URI, a Maria também é uma parceira, a gestora Leutide também, não tão aqui hoje, porque teve previsto também pra eles um tempo, assim, é, é por isso que nós, nós temos que estudar, pra, pra ocupar um cargo desse, pra gente, nós mesmo, é, se preocupar com a nossa educação, porque a gente sabe que as pessoas de fora também, é, são responsáveis pela gente, só que eles não, assim, não, não, assim, não se preocupam muito com a gente, porque nós temos que se preocupar com nós, eles se preocupam mais com eles, eu não tô dizendo assim, falando, eu não quero que ninguém entende mal isso, mas isso é mal visão, porque por os tempos que nós estamos pelo Estado, nós não temos uma escola reconhecida, Estado faz escola, eu também sou diretora, agora assumi, não tá nem com, acho que, fazer mês, é, Estado faz escola igualmente para o Ixiei e as demais aldeias que tem pelo Estado, que o Estado fez, mas não foi reconhecido, é, a escola caiu, a gente, muitas vezes, a gente mandou documento pro Estado, mas nunca chegou essa reforma, nunca chegou a, pra registrar a, a, a escola, porque que nós, tom, é, somos forçados, ter parceria com o município agora, porque nós temos que ter parceria pra gente procurar um jeito de nossa educação, é, funcionar nas, nas aldeias, isso, acho que nós temos que discutir mais sobre isso, é, queria que os caciques apoiavam essa ideia do cacique Iacadu, porque acho que achei muito importante, mas pra isso, nós não temos, igualmente a gente falou, nós não temos que esquecer Estado, nós vamos fazer, se nós fazer, não vamos fazer, mas o Estado tem que reconhecer, pra que que vai ter diretor que nós não, é, não pode certificar um, uns alunos, pra que serve? Vai servir só pra diretoria aqui da, da, é, da escola, resolver algum documento, mas nós não podemos certificar, porque nós, acho que dever de nós, acho que certificar nossos alunos pela nossa escola, ser reconhecido, isso que o Estado, é, acho que eu vou pedir mais um tempinho pra vocês, tem que reconhecer isso, nós temos que, é, discutir aqui e chegar num ponto, acho que isso que nós temos que, aqui o, a diretoria tá aqui da associação, professores, Estado, é, tem os professores, mas não dá, é, apoio pra escola, igualmente alguns parentes falaram sobre merenda também, isso é uma situação também muito, é, crítica pra nós, não tem, alunos, nós é, dá um alho, porque nós, tem a nossa, é, coragem, e também a gente vê, enfrenta muita dificuldade, eu fui, é, e acompanhamento também da associação, não tem, é, igualmente eu falei, agora, aí eu, eu sou, é, conselheira, mas tá com três anos que eu fui, fui eleita por conselheira, mas não tem esse apoio pra nós, igualmente vocês falaram aqui, acho que é isso, eu tenho que respeitar também o momento, mas eu queria que nós...